Lheira que o Rui Manuel Gago exposto a sua reunião na FAT em Caicoli, quinta-semana, onde responde a preocupação da autoridade do local Sucu Kameanian, quando a população na aldeia Rua Torres, se dá o que sim um subsídio do Rua Rússia e Governo. O Rui exposto explica a lista de reclamantes que o Governo aprova o nome de Rua Rússia Ressi na betura do Ló Simona e a Loura Rússia em fulano outubro, mas também foi lançado o seu técnico, mas que beneficiaram o seu subsídio do Rua Rússia e a fulano de novembro. No Número de Retro-Zeral, a M.S.S.S.N., a população do Rua Rússia é a paciência de 8 anos. Também tem o compromisso do Governo, que beneficiaram o seu subsídio do Rua Rússia e o Governo. O subsídio está realizado no pagamento dia 26 de outubro. Mas também é um problema técnico, então tem que ter a situação de fazer a transição entre o orçamento do Rua Rússia e o orçamento geral do Estado, o Z2020, então o sistema de finanças e o momento nevane, se dá o que ele funciona, então se dá o que ele faz o pagamento. Agora, o Registro Federal, a M.S.S.S.S.S.S.S.S., a Número de Retro-Zeral, para realizar o pagamento dia 26 de outubro, Nosso beneficiário será que a gente tem que fazer isso para todos os pacientes. E quando a gente decidiu ter uma data fixa, a gente publica para o público. A gente tenta fazer o intento para que o ano de novembro tenha que realizar o pagamento. Agora, a gente tem preocupação com a cesta básica que a gente implementa tanto, depois, agora, a gente tem que ter subsídio na selo, o caro, a gente tem que ter uma coisa. E o somente, isso é. Quando a gente resolve tudo, a gente realiza pagamento. E a gente tem que voltar para a aldeia de Rua Otolo, a gente tem que ter uma coisa. E agora, a gente tem que considerar isso. E a gente tem que ter uma coisa. E a gente tem que ter uma coisa. E a gente tem que ter uma coisa. não é direito, não é direito, só que a data fixa do atual pagamento, a cidade pode decidir.